O longo da noite. Para já ficamos com um artista da região, um artista que é nosso e deve ser recebido com uma grande salva de palmas. Como é que está? Aqui uma grande salva de palmas para o Miro. Se for possível, esta malta que está cá em cima, venham para baixo, estejam em família, estejam próximos de nós. Vamos lá, para estarmos todos mais perto. Vamos lá então, uma grande salva de palmas para o Miro Freitas. Muito obrigado.